A direção da entidade Promenor São Daniel Combone, em Rolim de Moura, que atende 270 crianças em situação de vulnerabilidade social, tem demonstrado preocupação com a falta de recursos suficientes para a manutenção do centro, tendo em vista que um contrato de parceria com a Petrobras de 4 anos termina dia 16 deste mês e não será renovado. Diante dessa realidade, a Coordenadora de Execução e Prestação de Contas do projeto Criança Feliz Petrobras pede o apoio do empresariado e do poder público para que colaborem com as ações realizadas pela entidade, para que continue com as atividades prestadas a tantas crianças. Já era previsto que nós executaríamos o projeto de 2011 a 2012, em seguida com a renovação até 2015, então era previsto que nós teríamos esse rompimento. Não é um rompimento, acabou a parceria porque o projeto foi através de seleção pública e já estava determinado. Hoje nós estamos dependendo de conseguir outros patrocinadores para funcionar o projeto normalmente no segundo semestre. A direção da entidade disse que foram enviados projetos para todos os vereadores, executivo municipal, governo do estado e outros órgãos em busca de um possível convênio para a manutenção da entidade. Porém, caso nenhum dos projetos seja atendido, a situação da entidade ficará complicada, podendo até ter suas atividades comprometidas. Nós vamos funcionar com voluntariado, mas fica muito difícil porque todo voluntariado não pode prestar o seu 100% do tempo.